Salve, salve amigos ligados aí no Brava Connection galera Ao vivo pra vocês diretamente aqui do litoral norte catarinense Praia Brava Nessa quarta-feira de sol, temperatura alta por aqui Estamos aí quase batendo os 32 graus O vento vem entrando no quadrante oeste nesse exato momento Tem altas ondas na Praia Brava Literalmente pra quem sabe surfar, não deixe seu lixo na praia Pague o seu ingresso aí todas as vezes que você chegar na areia Retire pelo menos 5 micro lixos E vamos ajudar a preservar para as próximas gerações esse lindo paraíso Pra você que está nos acompanhando pelo Instagram, muito bom dia Pra você que está nos canais do Youtube Não se esqueça de estar deixando aí o nosso like aí Também comentando, compartilhando Isso é muito importante pro Youtube entender que nós estamos aqui todos os dias Atualizando vocês sobre o mundo das ondas Praia Brava vem recebendo aí ondulação de leste com série de até 1 metro Os nossos queridos guarda-vidas aí E também bora e surf treinando nesse dia de sol Muito bom dia galera Galera já pagou o seu ingresso logo cedo por aqui Com oferecimento da Associação Brasileira de Surf Profissional Federação Catarinense de Surf Associação de Surf Praia de Itajaí Surf Guru, seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil Celeiro Verde Emporio Seleto Loura Surfboards Escolas Grace e Barra Traga o seu filho pra aprender uma arte marcial conosco Tote Especial Garden Weight Repair Bonjour Pães e Cafés Backdoor Beer Farm Fast Food Série ao fundo Rio Surfshack Paraíso do Improviso E é claro galera Programa Longarina Que vai ao ar toda sexta-feira Na 94.9 Rádio Unival FM Praia Brava ali Quebrando com séries De 1 metro 1 metro e meio Estamos no auge da maré seca Tem altos tubos por ali Praia Brava tá literalmente pra quem sabe surfar Nesse ótimo dia de sol Pra vocês que nos acompanham aqui no Brava Connection Vamos que vamos galera Um ótimo dia de sol por aqui Tem altas ondas Você que ainda não se inscreveu no nosso canal Inscreva-se já Galera jogando uma altinha Não pisem na rexinga Vamos ajudar a preservar a nossa querida Praia Brava É ele que vem João Coiote na onda Olha só que onda maravilhosa que ele pegou pra você Assine já o Surfiguru Pro E garanta com 15 dias de antecedência Todos os gráficos espectros da melhor praia pra você surfar Sem contar galera que ali tem a área do assinante Onde você consegue aí Tá registrando né Todo o seu cronograma da prática esportiva Qual foi a praia que você surfou Qual foi o esporte que praticou E muito mais Então acesse já Surfiguru.com.br Sexta-feira é dia do programa Longarina Na 94.9 do seu rádio Ou através da web No univale.br Traremos aí muita informação Sobre o mundo do surf local, nacional e internacional Sem contar galera As últimas informações do CBS Surf Que está rolando em Ubatuba Onde a galera aqui de Itajaí De Navegantes E toda a nossa região Estão lá para a disputa do campeonato brasileiro de surf Então fiquem conectados através dos canais da CBS Surf E acompanhem esse show de surf ao vivo para vocês Olha lá a Praia Brava funcionando Não vamos deixar o lixo na praia Respeite a sinalização do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina Bandeira vermelha Local não adequado para o banho Bandeira amarela Local com atenção redobrada Bandeira verde Local adequado para o banho Vamos respeitar aí toda a sinalização do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina Praia Brava está aí com três postos abertos somente durante a semana Que é o posto 13, o posto 5 e o posto 9 Beleza? Eu vou ficando por aqui Vou pagar o meu ingresso Vou ali pegar umas ondas também Vou retirar o meu micro lixo da areia Então aproveite para fazer o mesmo galera Retire o seu micro lixo Pague o seu ingresso Tenham todos uma ótima tarde E eu retorno a qualquer momento ao vivo aqui nos canais do Brava Connection Seu canal de surf, cultura e arte Vamos que vamos Ou sua revista diária aqui da Praia Brava Tchau! 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 Tchau!